Olá, meus amados irmãos, que a paz de Cristo e o amor de Maria esteja na vida de todos aqueles que irão assistir este vídeo. Eu me chamo Rodrigo, tenho 32 anos, sou casado, tenho um filho de 9 anos, moro na cidade de Criciúma, no estado de Santa Catarina. Estou aqui hoje para contar um pouco da minha história, contar o meu testemunho de conversão do protestantismo ao catolicismo. Espero que este vídeo chegue até você, que você tenha uma experiência com Cristo como eu tive e que se você está meio balançado com algumas coisas, que este vídeo sirva para que você venha escolher o melhor caminho, que é o caminho de Cristo, pela única e verdadeira Igreja de Cristo, Igreja Católica Apostólica Romana. Pois bem, eu nasci e me criei em uma família que, na verdade, se dizia católica. Meu pai e minha mãe sempre se disseram católicos, mas eram aqueles católicos que não iam à missa, que não faziam as coisas que a Igreja pedia, enfim, o chamado católico não praticante. Eu cheguei a fazer a primeira Eucaristia, cheguei a fazer a catequese de primeira Eucaristia, mas também não passei disso, porque logo com 11 anos de idade, a minha mãe começou a frequentar uma igreja protestante, até não vou falar o nome aqui para não ter problemas, mas como sendo criança, eu fui obrigado a acompanhar ela, tanto ela quanto o meu pai. E desde essa idade, então, desde 11 anos, eu me afastei da fé católica, me afastei da Igreja de Cristo e fiz o meu caminho até os meus 30 anos. E nessa caminhada, nesses 20 anos, ao longo desses 20 anos, eu conheci a minha esposa na Igreja Protestante, nós tivemos o nosso filho na Igreja Protestante, nós casamos na Igreja Protestante, e eu fiz aí, como se diz, um plano de carreira no protestantismo. Para aqueles que não sabem, é assim que funciona dentro do protestantismo. Existe um plano de carreira. Eu comecei como auxiliar, como praticamente todos começam, cheguei até a ser diácono. Na congregação em que eu fazia parte, eu tocava, cantava no conjunto, eu dava aula na escola dominical, eu pregava em alguns cultos. E foi justamente estudando para uma dessas escolas dominicais que eu daria aula, que eu me peguei, lendo o capítulo 16, do Evangelho de São Mateus, onde Jesus fala para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Assim que eu li esses versículos, é como se acendesse uma lâmpada na minha cabeça. Sabe, nos desenhos animados e no filme, que na cena aparece uma lâmpadazinha, assim, na cabeça do personagem? Pois então, assim aconteceu comigo. Eu pensei assim, olha só o que eu descobri aqui. Jesus, ele edificou a sua igreja sobre Pedro. E nós tínhamos um grupo de WhatsApp, onde nesse grupo só tinha professores, alunos de escola dominical, pastores, regionais e tudo mais. Então, com essa minha descoberta, eu fiz um pequeno estudo, um pequeno texto, dizendo que foi sobre Pedro que Jesus edificou a sua igreja, e que nós somos a continuidade de Pedro, para que essa igreja aconteça, para que essa igreja vá adiante. Meus irmãos, para minha surpresa, em vez de os irmãos ficarem também maravilhados com aquilo que eu tinha descoberto, isso gerou um grande problema para mim. Eu fui praticamente convidado a me retirar, porque até então, eu não sabia que a doutrina da congregação em que eu fazia parte, dizia que quando Jesus falava, quando Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele estaria falando dele mesmo. Então, essa era a doutrina dessa congregação que eu fazia parte. E também, eu não sabia que esta passagem é o que nos traz o primado de Pedro como nosso primeiro papa da Santa Iuna Igreja Católica. Então, somente depois que eu fui convidado a me retirar dessa congregação, dessa denominação, é que eu fui estudar o porquê que isso estava acontecendo. Por que eu fui convidado a me retirar? Por que as pessoas foram tão contrárias àquilo que eu tinha, entre aspas, descoberto na Bíblia Sagrada? E só então eu pude entender que o capítulo 16 de São Mateus é o primado de Pedro, onde Jesus diz, Pedro, tu és a pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E assim por diante, sucessão apostólica, enfim, toda a nossa tradição, toda a história da nossa Santa Igreja. Mas não parou por aí, como alguns conhecem, nem todos, mas é assim que funciona no protestantismo. Quando nós nos frustramos em uma congregação, em uma certa denominação, nós mudamos para outra. E antes de tudo isso acontecer, eu já tinha recebido um convite de ser o segundo dirigente de uma outra congregação, de ser um co-pastor para gerenciar, para dirigir essa igreja junto com outro pastor. Então, frustrado, frustrado nessa outra denominação que eu fui convidado a me retirar. Então, eu aceitei esse convite juntamente com a minha esposa. A história dela é praticamente idêntica à minha. Ela também, com nove anos, o pai dela deixou da igreja católica e passou a ser protestante. E ele é protestante até nos dias de hoje. Então, eu e minha esposa juntamente fomos para essa outra denominação. e nesse meio tempo em que eu tinha já ido para essa outra denominação, eu conheci uma comunidade chamada Aliança de Misericórdia, uma comunidade católica. A minha esposa, ela trabalhava com uma pessoa, com uma mulher, que fazia parte dessa comunidade. E essa comunidade, ela faz um trabalho de retiros para casais e retiros para jovens. E a minha esposa, trabalhando com ela, um dia ela convidou a minha esposa, Aline, vamos participar do nosso encontro para casais, que é chamado Encontro Caná. A minha esposa, para não dizer não, disse, vamos sim, claro que vamos. Então, ela chegou em casa, falou comigo, e aí Rodrigo, eu fui convidado, assim, vamos? Eu disse, vamos, mas, eu pensei, vai chegar no dia, ela vai esquecer, não vai querer ir, mas não foi bem assim que aconteceu. Quando chegou na sexta-feira, um dia antes do retiro, ela disse, amanhã nós temos o retiro. Então, eu disse, tu vai querer ir mesmo? Nós somos evangélicos, então não é o nosso lugar em retiro católico. Mas ela disse, não, mas eu prometi que ia, então a gente precisa ir. Fomos a esse bendito encontro. Chegando lá na igreja, igreja, capela de São João Batista, chegando lá, eu olhei para um lado, olhei para o outro e digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Nesse lugar onde só há idolatria, nesse lugar onde só há mentira, na grande Babilônia, e todas as acusações que eu, como protestante, já trazia no sangue. Mas no decorrer do retiro, eu fui sendo muito confrontado com as coisas de Deus. E o que me chamou muita atenção quando começou o retiro era o casal de missionários que estava ali, que veio de São Paulo para fazer aquele retiro, pessoas muito humildes, pessoas realmente que viviam a pobreza, viviam a obediência, que viviam a castidade. E nós estávamos acostumados nas denominações que nós íamos e fazíamos parte. Os missionários que vêm de outros lugares geralmente são pessoas que se acham, são pessoas que vêm querendo ser mais do que os outros, querendo coisas que vão além daquilo que a gente pode oferecer. Mas esse casal de missionários era diferente. Enfim, passou o sábado, passou o domingo, e na segunda-feira aquelas músicas daquele retiro não saiam da minha cabeça, as pregações, o que aquele casal trazia para a gente de humildade. Então eu comecei a pegar as músicas do retiro, cantar na igreja em que eu fazia parte, comecei a pensar, nossa, eu vou trazer essa doutrina para a nossa igreja. Então eu comecei a defender a fé católica nas minhas pregações até que um dia um moço que fazia parte da igreja também, que congregava com a gente lá no final do culto, chegou para mim e disse, ô Rodrigo, ninguém gosta de ti aqui. O que tu prega não é de Deus. E para mim isso foi um sinal de que o meu lugar já não era mais ali. De que eu tinha um chamado, de que Deus tinha algo diferente para a minha vida. Até que eu e a minha esposa nos pegamos sentados na mesa de frente um com o outro, tendo que tomar uma decisão. E agora? O que é que a gente faz? Mudamos novamente de denominação ou assumimos que somos católicos? Só que para assumir que somos católicos nós precisamos assumir uma batalha também na nossa vida. Porque o meu sogro, o pai da minha esposa, ele é protestante e é daquele tipo de protestante que não pode nem ouvir falar de católico. Assim como eu também era. Então, nós conversando e a minha esposa, nós vamos arrumar uma grande batalha para a nossa vida. Mas nós precisamos dar ouvidos a esse chamado de Deus para a nossa vida porque nada que aconteceu é em vão. Deus tem um propósito para a nossa vida. E nessa caminhada, nesse meio tempo em que eu descobri São Mateus capítulo 16 que eu fui a esse retiro eu já tinha praticamente perdido a minha fé. Eu já não acreditava que existiam coisas sagradas para mim. tanto faz as questões de seia, de santa seia do protestantismo para mim já não tinha mais sentido nenhum. Para mim já eu tinha perdido a minha fé. Eu tinha virado até adepto do Caio Fábio. Olha só a que ponto eu andava achando que era normal ser homossexual achando que enfim essas coisas que o protestantismo nos traz. Mas então nós assumimos que éramos católicos. e já fazem dois anos dois anos e três meses que nós estamos nessa caminhada católica caminhando com a aliança de misericórdia. Graças a Deus nós conseguimos batizar o nosso filho nós conseguimos fazer a nossa crisma no mesmo dia nós recebemos o sacramento do matrimônio do bispo aqui da nossa diocese o que foi muito bom e nós estamos nessa caminhada até hoje e com certeza iremos até o final. porque nós amamos ser católicos e temos agora em nossa mente que não há outro lugar não há outra igreja a não ser a igreja católica a única e verdadeira igreja de Cristo eu amo ser católico eu vivo a minha fé e quero desejo e rezo para que você que esteja vendo esse vídeo que você também chegue a essa conclusão e que você que um dia foi católico hoje se encontre no protestantismo volte para casa volte para os braços de Cristo sacramentado volte para os braços da Santa Eucaristia volte para os braços da nossa Mãe Maria Jesus Ele te espera Ele quer você do ladinho dEle na Santa Iuna Igreja Católica que Deus abençoe a todos e espero que esse vídeo sirva para que você venha a ter um encontro verdadeiro com Deus 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 abençoe a todos Deus abençoe a todos